Sanília nasceu com síndrome de Down, mas está aí, estudando, aprendendo, vivendo. E ao lado da mãe, que tem orgulho do desenvolvimento da filha, a qual chama de princesa. Aí eu arrumava ela toda bonitinha, aquela coisa, porque ela é princesa, na rua todo mundo chamava ela de princesa. Aí eu tendo um dia passeando com ela e todo mundo ia olhando, porque ela é princesa. Aí quando começou eu já coloquei no jornal, aí o pessoal já tirava foto de jornal e aparecia na Código de Nogual. Olha só a princesa que aparece no jornal. A princesa Sanília tem uma rainha forte, que não ligou para os obstáculos da vida. Enfrentou os desafios e lutou para que a filha pudesse estudar e ter os mesmos direitos que uma criança sem qualquer tipo de deficiência. Fomos em todas as empresas pedir o passe livre para elas, foi uma conquista nossa. Paulo André também nasceu com trissomia do cromossomo 21 e aos 32 anos de idade está aprendendo a ler e escrever. Nunca é tarde. Paulo e Sanília são atendidos pela APAI de São Luís, instituição que há 50 anos tem oferecido inclusão social e atenção integral a pessoas com deficiência, entre elas a síndrome de Down, por meio de serviços de assistência social, saúde e educação. O serviço da APAI é colocado à disposição, importante ressaltar, para todos os tipos de pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla. A síndrome de Down, trissomia do 21, faz parte desse contexto e eles chegam para nós aqui a partir de 3 meses de idade, já passam por toda a parte de reabilitação, de estímulo, melhor dizendo, e a partir do momento que eles vão evoluindo nesse contexto, passam para a escolarização aos 6 anos. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre no momento da concepção da criança. As pessoas com trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como acontece com a maior parte da população. O deputado estadual Duarte Júnior e a esposa Karen Barros esperam o primeiro filho, Luca, já com o diagnóstico da síndrome. A notícia motivou o parlamentar a lutar por melhorias às pessoas com trissomia 21. Para isso, criou leis que garantam políticas públicas às pessoas com Down. É uma luta antiga nossa, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Muita gente fala, geralmente são casais mais velhos, pessoas de mais idade, nós somos novos. A maioria não é. A maioria a gente já viu que não é, então nós não esperávamos, mas já lutávamos sobre isso. São muitas dificuldades que eles enfrentam, assim, por terem esse cromossomo a mais, algumas condições são atreladas à saúde. Então, assim, tem a questão da cardiopatia, tem a questão da tireoide, são muito mais vulneráveis a doenças respiratórias. Então, assim, vai ser uma caminhada longa, mas que com certeza Deus vai nos preparar diariamente para o Luca ser, de fato, um menino muito amado. Doze projetos de lei de autoria do deputado estadual Duarte Junho já foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa e também sancionados pelo governo do Estado. São propostas que beneficiam as pessoas com síndrome de Down. Entre elas, o diagnóstico gratuito e também a gratuidade em eventos culturais e esportivos aqui no Estado. O pacote de medidas aprovado inclui ainda a lei que obriga hospitais públicos a proceder ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos com a síndrome de Down às instituições e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Maranhão. E a que dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e jovens com síndrome de Down, entre outras propostas aprovadas. Vai desde a alteração do estatuto de servidor, pois hoje apenas a mãe de uma criança com deficiência tem uma redução de apenas duas horas na sua carga horária para levar o seu filho nas terapias. Com essa medida que nós apresentamos, altere o estatuto de servidor e expande esse benefício também para os pais ou responsáveis. E garante também um aumento na redução da carga horária de 50%. Além disso, projetos que obrigam empresas que prestam serviço à administração pública a contratar a mão de obra de pessoas com trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, garante uma série de medidas de saúde como a realização gratuita do cariótipo, do ecocardiograma. Afinal de contas, uma pessoa com síndrome de Down tem uma predisposição maior para problemas cardíacos. Então é muito importante agir preventivamente. O deputado estadual Marcionais, que também tem uma filha com síndrome de Down, a pequena Maria Helena, destacou a importância de projetos aprovados a favor das pessoas com trissomia 21, que possibilitem que todos, independente das condições sociais e financeiras, tenham direitos garantidos. Tem avançado, mas é preciso avançar muito. Nós temos aqui, a Assembleia votou uma série de leis agora ajudando e fomentando e facilitando a vida de quem tem Down. Nós temos outros projetos de leis em caminhamento dando entrada também. A gente viu que recentemente, não só o Romário, mas outros políticos também têm dentro da sua família pessoas com Down e têm trabalhado muito nisso. Então o importante é a gente tentar realmente diminuir essas diferenças existentes e essa lacuna que existe entre as pessoas, exatamente para dar oportunidade a todos.